Fala galera, tudo grito? A gente vai gostar, rapaziada. Hoje o PS7GOS tá gravando um vídeo pra vocês montando um inventáriozinho de 1.200 gold com inscritos, beleza rapaziada? Hoje não vou enrolar muito, tá ligado? Já tá tudo na minha mente aqui, o que eu vou fazer. Ele não tá hoje comigo aqui, ele falou pra eu fazer tudo que eu quiser, rapaziada. Da forma que eu quiser, como eu quiser, escolhendo tudo que eu quero, então vou fazer um inventário pra ele top, tá ligado? Ele disse que tá no casamento, quando ele chegar em casa eu não vou nem falar nada. Vou deixar ele entrar e ele vai ser feliz com essa surpresinha, já é? Ó, tô aqui na conta dele aqui, tá ligado? É o Solox, uma coisa triste aqui que eu vi aqui, mas eu creio que ele vai mudar a situação dele aí, beleza? Ele já tem algumas skins, tá ligado? Mas nada muito da hora. O que ele tem de legal é isso daqui, ó. Que eu não tinha pegado a vida no que ele tinha, só que eu não preciso comprar então, que ele já tem uma skin da hora dela, né? Tem uma glockzinha legal também, né? Vou só ver o que eu não preciso comprar, tá ligado, rapaziada? Acho que é isso, né? A fal também, legalzinho, mas também nada demais. E é isso, rapaziada, vamos lá. Primeiramente pegar a faca, né, rapaziada? Que é a coisa mais importante quando você tá com um gold, né? Primeira coisa que o rapaziada sempre quer, tá ligado? Se você, assim como eu, está cansado de abrir caixinhas no Stand Off 2 e não ganhar nada... Seus problemas acabaram! Conheça agora o GG Stand Off 2, o maior e melhor site de abertura de caixas do mundo. Além de ter muitas opções de caixas pra vocês abrirem, tem sistema de upgrade, contrato de troca, batalha de skins e muito mais, rapaziada. E usando o cupom P7GOD1 você ganha 20% no seu depósito. Mais uma girada grátis na roleta. É muita coisa boa, tá maluco? Pra você depositar é muito fácil. Selecione a opção de pagamento. Não esqueça do código promocional P7GOD1. E deposite a partir de R$1,00. É isso mesmo, rapaziada. A partir de R$1,00. E pra você retirar suas skins do site, rapaziada, basta você seguir o tutorial certinho, tá ligado? Essa parte você lê com bastante atenção pra não dar erro nenhum e ser feliz, beleza, rapaziada? Venha ser feliz com a GG Stand Off 2, o parceiro oficial do P7GOD1. Tamo junto. E ó, eu não vou pegar uma de R$1,200, tá ligado? Vou pegar uma como? R$798, né rapaziada? Que é a Moten. Vou pegar ela, mano, porque eu vi até tipo assim uns R$800, tá ligado? Que é o que seria mais viável de eu comprar. Porque as outras são muito feias, tá ligado? Na minha opinião, né? Essa aqui é legalzinha, mas a Moten é entre essas aqui, ó. Eu achei mais bonita e não é tão cara. Opa, dá o papo. Tu mandou um real. Não entendi, mano. Mas muito obrigado, meu parceiro. Tamo junto. Ó, comprei ela, tá ligado? A Moten. Ó, já vou equipar aqui pra ficar ritmado. Quanto do moleque já deu um boom, tá ligado? Já tem a faca. Quando você pega uma faca, mano, fica uma aura diferente quando você tá jogando, tá ligado? O bagulho é de verdade, tá ligado? Então, ó. Agora eu vou pegar pra cá, né rapaziada? Porque a cá é a segunda arma mais importante depois da faca, né? A gente ficou discutindo aqui. Neguinho, pô, teve gente que falou pra eu comprar isso daqui, rapaziada. Sinceramente, feio demais, tá ligado? Não dá. Muito feio. Então, mano, eu vou de axila, tá ligado? Porque a axila combina com aquela lá. Eu acho que eu não vou pegar adesivo nenhum, não. Ela é pura mesmo, tá ligado? Eu acho ela uma maneira. Então eu vou de axila, rapaziada. Que são as duas coisas mais importantes, tá ligado? Então uma vai combinar com a outra, né? Que tem uns bagulho vermelho aqui na ponta. Ela é vermelhinha também. Então uma combinando com a outra, beleza? Outra coisa que eu vou pegar que é muito importante. M4, tá ligado? E eu tô pensando em pegar samurai, mano. Tá ligado? Porque tipo assim, pô. É uma arma muito braba, né? Pô, quase que eu peguei errado. Pô, arma muito braba, tá ligado, rapaziada? Então o inventário dele vai ficar com três armas muito diferentes, tá ligado? Então é isso que eu acho que eu vou fazer mesmo. Pronto. E7 Gori é poucas ideias, filho. Ele bota mesmo e vai rufando, ó. Duas arcane tem uma sequência de bagulho meio vermelho assim pá, tá ligado? Diferente. Tem três skins muito brabo no inventário dele. Agora a gente vai como? Só administrando o resto aqui, tá ligado? M4 a 1, rapaziada. Vou pegar uma kit sunny, tá ligado? Eu pensei em pegar a stat track. Deixa eu ver se ele tem já, né? Que ele pode ter uma kit sunny já, que ela é meio barata. Não, não tem. Vou pegar uma kit sunny, tá ligado? Pra combinar que ela é vermelha. É feinha, né, rapaziada? Mas as M4 a 1 são difíceis de ter alguma coisa legal, tá ligado? Beleza. Essa daqui ele já tem, como eu mostrei pra vocês. Vou pegar uma fã, mas... Também não vou perder muito tempo, nem ficar de ler ou ler, tá ligado? Tem essa daqui que pode combinar com a faca. Olha o Pix! Dá o papo, sim, dox. Fala da tropa. Segue o P7 aí. Deixa o like, se inscreve no canal. E usa o cupom P7GOD1 no GSTONDOF. Tá ligado? Que isso! Maneirinho pra entender, mano. Olha, rapaziada. Escutou o papo do amigo, né? Deixa o like aí. Usa o cupom na P7GOD1 no GSTONDOF. Olha o Pix! Tamo junto! Caraca, tirou onda na live, hein? 244, mandou um real. Muito obrigado, Agostinho. Muito obrigado, salve pra tu e Agostinho. É nóis. Mano, eu acho que eu vou pegar essa... Essa rule, tá ligado? Que ela é vermelhinha, vai combinar com as coisas vermelhas. Bagulho muito maneiro. Agora tem como dar áudio pra mim no meio da live, no meio do vídeo. Doideira, rapaziada. Beleza, a fama nós pegou... Mano, essas duas aqui, tá ligado? Vou te falar. Eu não vou nem pegar nenhuma, vou nem gastar. Porque, mano, nada é muito da hora. Só coisa cara, tá ligado? Ele também nem joga, eu acho. Então, vou deixar isso aqui pra lá. Vamos pra AW, rapaziada. 120 negócios pra nós gastar. Vamos ver se ele joga bastante de AW. Eu acho que não. Não, não joga não. Vou comprar essa daqui, rapaziada. Poseidão. Poseidão AW muito da hora, tá ligado? Vamos ver se tem algum adesivo. Eu gosto de adesivo no scope, na AW, tá ligado? Fica da hora. Aquele primeiro ali tá feio não, mas vou ver se tem alguma coisa mais interessante por aqui. Só por via das dúvidas, né? Negocinho, cambalhota. Irimbau. Cadê tem dois desse aqui? Pês, vamos comprar aquele primeiro ali? Que eu achei maneirinho, tá ligado? O bagulho é meio de guerreiro ali na ponta do redondo. Será que você é imitante? Eximitante? Ficou legalzinho, ficou ruim não. Gostei. O inventário dele tá se formando, rapaziada. Agora as coisas mais importantes já foram, né? Menosada. Ó, pra ele parar de jogar de P90 e começar a jogar de arma de homem. Vou comprar uma... Tem um P7 pra ele maneiro aqui, tá ligado? Pra ele como ficar incentivado, tá ligado? Eu vou de elite, tropa. Tem vermelho, vai combinar com o bagulho. Eu não tô pensando em fazer inventário de cor, não. Mas tô pensando em combinar pelo menos um pouco, uma com a outra, tá ligado? Vai ficar legalzinho. Hum, é isso. É o mais importante. Agora vamos para Eagle, rapaziada. Pô, não tem muito o que dizer, né? Vai ter que ser uma Red Dragon aqui mesmo. Pega essa Red Dragon. Mac. Olha o Pix. Opa, dá o papo. Hudson, 16cm, mandou um real. Salva P7. Tem uma conta legalzinho pra tu jogar mano. Tem mesmo. Me chama no Insta lá. Manda print lá pra eu ver como é que ela é. 5x7, rapaziada. Tem 85. Ó, eu acabei de ganhar isso aqui lá no site GG Stand Off, tá ligado, rapaziadinha? Se eu tivesse jogado lá, ele poderia ter pegado assim como eu consegui. Vai ter que ser uma tática, né, rapaziada? Vermelhinha aqui pra combinar, coisa leve. Bem baratinha também. Tecnário. Lembrando, tropinha, não me importa com o preço das coisas. Legal, não importa com a beleza. Reator. Vermelha pra combinar também, ficar arritmada. Acabou que eu tô fazendo inventário vermelho. Nem era a intenção, mas o bagulho tá... Tá fluindo pro vermelho mesmo, então vai ser vermelho. P250, rapaziada. 68. Dá pra comprar uma... Não, não dá, né? Opa, pior que dá, hein? E eu vi que ele joga bastante, tá ligado? Bastante não, né? Mas joga. Pô, mano, a Neon ia dar o toque final. Rapaziada, vou deixar vocês decidirem agora do chat, tá ligado? Nós comprou as coisas mais importantes. Compro uma Neon pra finalizar. Ou pego algo mais, tá ligado? Baratinho, tipo a Oni. A Oni é bonitinha. Pega ou não pega, rapaziada? Comenta. Não, pega. Não, Neon. Sim, Neon. Compra, pega. Sim, Neon. Então vai ser Neon, rapaziada. Vocês escolheram... E ela veio pro inventário do menor. Essa skin aqui é muito braba, rapaziada. Eu adoro ela. É a minha skin principal, tá ligado? E pra vocês que não sabem, eu sou o rei da P250, né, rapaziada? O pai... Pra quem não viu meus shorts aí, entra no meu canal, vê os shorts. 5K, 1x5 que eu fiz, tá ligado? Com ela. Enfim, né? Ela dá habilidade, mas eles não estão prontos pra essa conversa, não. Rapaziada, tá finalizado, tá ligado? Sobrou 3zinho. Ele saiu com uma faquinha bolada, tá ligado? Saiu também com uma M4 mais bonita do Stand Off 2, que é a Samurai Braba. Saiu com a Axila, que é uma K que eu gosto bastante também. Tenho ela, tá ligado? Saiu com uma P250 especial demais, que é a Neon. Ela é muito linda. É a única skin que eu conheço que tem esse detalhe assim, ó. Tipo uma lava passando no meio. Muito brabo. Adoro ela, velho. Pegou também essa Wzinha também. Eu acho bem bonita, tá ligado? Com o guerreiro aqui. Porque ele é um guerreiro que vai sair da P90 e vai começar a ser jogador de verdade, tá ligado? Que, inclusive, falando nisso, tem a Elite, que é uma skin também muito bonita pra ele começar a dar o toque dele, tá ligado? Peguei mais também, né? Cadê? Peguei esse negocinho aqui. 5v7. Não, peguei a Eagle também. Peguei Tech N9. Maneirinha. Tactical. Maneirinha. Acabou que saiu o inventário vermelho aqui com 1.200 gold, rapaziada. Kit Sunny também, pra nós não esquecer. Rapaziada, comenta aí o que vocês acharam, rapaziada. Ficou legal. Com os gold, né? Nossa, a P7 não ficou legal. Você poderia ter comprado a M9 bioneta. Pô, moleque, você come cocô com alface, pô. Não é possível, tá ligado? Eu tenho 1.200. É o melhor que eu poderia ter feito com 1.200, tá ligado? Você não pensa? Enfim, rapaziada. Eu sou um cara calmo, né? Então, comenta o que vocês acharam aí, tá ligado? Se quiser mais vídeo de montar alimentário, pode ficar tranquilo que eu vou fazer mais, tá ligado? É isso. Tchau, tchau.